Música Meu nome é Ednilson Sebastião de Ávila, eu sou o coordenador do curso de administração que está na Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal de Labras. Música É importante que o aluno saiba que o curso de administração está na área de Ciências Sociais Aplicadas. O que isso significa? Isso significa que o curso não é nem 100% voltado à área de Ciências Humanas, mas também não vai ser 100% voltado à área de Ciências Exatas. Ou seja, vai ser um misto dessas duas áreas do conhecimento. Uma parcela de conteúdos relacionados à área de Humanidades e uma parcela desses conteúdos relacionados à área de Ciências Exatas. O curso de administração tem a característica de ser multidisciplinar. Por que isso acontece? Porque a empresa tem diversas áreas. E para que o aluno tenha a formação adequada para trabalhar em cada uma dessas áreas, ele precisa estudar conteúdos que sejam relacionados. Por exemplo, nós temos a área de Marketing, de Gestão de Pessoas, a área de Finanças, a área de Operações. Então, todas essas áreas vão estar contempladas na formação desse aluno ao longo do curso. Mas, para além dessas habilidades conceituais que o aluno vai adquirir, existem as habilidades humanas. Então, esse aluno sai do curso também com capacidade de comunicação, de proatividade, de liderança. Então, é uma formação completa que o curso de administração oferece aos seus alunos. O curso de administração tem, normalmente, quatro anos de duração. Mas, se for necessário, o aluno pode estender até seis anos, uma vez que podem surgir oportunidades de intercâmbio, estágio nacional ou internacional, ou mesmo atividades complementares que o aluno pode fazer aqui dentro da Universidade Federal de Lavras. O aluno, ao se formar, ele sai como bacharel em administração e com a capacidade de atuar diretamente no mercado. Para ser um administrador, é preciso desenvolver um conjunto de habilidades. Essas habilidades vão ser habilidades conceituais, habilidades humanas e habilidades técnicas. As habilidades conceituais estão relacionadas a como as empresas estão organizadas e a entender a organização dessas empresas. As habilidades humanas estão relacionadas à capacidade de relacionar com as pessoas, uma vez que o administrador, na maioria das vezes, não vai trabalhar sozinho. Então, ele vai trabalhar com uma equipe. Então, é preciso ter esse relacionamento com as pessoas e com as equipes bem desenvolvidas, além das habilidades técnicas, que são habilidades específicas de algumas áreas relacionadas, por exemplo, ao uso de software de gestão, que o administrador também precisa desenvolver. Principalmente, nesse momento em que nós vivemos, em que há um desenvolvimento tecnológico cada vez maior, as empresas estão se adaptando também a essas novas tecnologias que estão surgindo. O administrador pode atuar em diversas áreas. Pensando nas áreas clássicas das empresas, ele pode atuar na área de marketing, na área de gestão de pessoas, na área de finanças e também pode atuar na área de operações. Com relação ao mercado de trabalho, é importante destacar que o curso de administração aqui da UFLA é um dos melhores do Brasil. Atualmente, ele tem o conceito 5 na avaliação do ENAD, que é o conceito máximo dos cursos de graduação. E, por causa disso, o aluno também recebe uma formação muito ampla. E aí, quando ele se forma, ele pode atuar em grandes empresas, em multinacionais, pode atuar também em empresas de pequeno porte, em empresas familiares. Se for o perfil do egresso, ele pode atuar também como empreendedor, tendo a sua própria empresa. Pode atuar na parte de consultoria, que é um ramo que está crescendo cada vez mais. Além de atuar também em empresas públicas, pode se dedicar a concurso público, se esse for o interesse do egresso. Ele pode, inclusive, se dedicar à pesquisa, fazendo mestrado, doutorado e, eventualmente, se tornar um professor, como muitos que estão aqui no Departamento de Administração e Economia.